Fala Excelências, muito obrigado pela sua presença aqui na coluna Drone, você que curte os nossos vídeos, vocês que curtem aqui drones, aeromodelos, rádio controles em geral, muito obrigado pela sua presença, é muito legal ver vocês aqui, aliás, você que está chegando agora na coluna Drone, caiu agora de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo e aproveita e se inscreva agora mesmo aqui na coluna, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês e no vídeo de hoje, pessoal, estou mostrando aqui algumas imagens aí do coluna voa de hoje, estamos trazendo algumas imagens que nós fizemos com o nosso aeromodelo Piper, algumas vezes eu fiz eu gravando, outras vezes eu mesmo pilotando e gravando ao mesmo tempo e aí a gente está mostrando aqui alguns desses trechos, desses vídeos que a gente fez, tá bom? Para que vocês possam ver aí o comportamento dessa aeronave em voo, beleza? Tem bastante outros aí que a gente vai soltando no decorrer do período, então não deixe para depois, tá bom? Aproveita o momento, se inscreva aqui na coluna Drone para acompanhar esse e tantos outros vídeos bem legais que a coluna Drone já fez e vai fazer também ao longo de todo esse tempo, tá bom? Seguem as imagens. não, 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 não. Ah, hum. Uh, hum. Yeah, uh, hum. Yeah, uh, hum. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL